Uma das principais reivindicações que nós recebemos aqui na TV Cidade Verde Picos, dentro do nosso quadro Povo Pauta, são famílias, moradores, a população de Picos, de um modo geral, mandando mensagem no nosso WhatsApp, cobrando pavimentação de rua. Rua esburacada, rua que nunca teve calçamento, asfalto, e acaba, claro, trazendo dor de cabelo, cabeça, prejuízo para quem não consegue transitar como deveria, carro, amortecedor de carro que não dá conta, meu amigo, pneu rasgando, furando, risco de saúde também, dificuldade para respirar, poeira, ninguém consegue manter a casa limpa diante da terra, do barro, da lama que se forma por causa dessas ruas esburacadas. E tem um bairro aqui de Picos, uma rua específica, que meu amigo, as famílias e os moradores têm sofrido. Para você que mora no bairro Belo Norte, um alô para você que está agora no bairro Belo Norte acompanhando o Jornal de Picos, muito obrigado pela audiência. Para você que mora no Belo Norte ou passa pela comunidade, a rua principal, onde fica localizado a unidade básica de saúde, meu amigo, é quase que intrafegável. Buracos não, verdadeiras crateras. E por várias vezes a nossa equipe de reportagem já foi lá conversar com a população, cobrar do poder público, da Secretaria de Obras, uma solução para esse problema. A última equipe a visitar o Belo Norte foi a equipe da Júlia Borges, mostrando novamente a buraqueira do Belo Norte. Recebemos uma mensagem, novamente, de um morador do bairro Belo Norte, só que dessa vez, agradecendo o trabalho da TV Cidade Verde Picos, você confere agora na tela essa mensagem que chegou para a gente através do nosso Instagram. Não deixe de seguir também o arroba TV Cidade Verde Picos. Esse telespectador mandou essa mensagem. Olá, boa tarde. A avenida principal do Belo Norte já foi restaurada graças ao trabalho de vocês. O serviço terminou ontem. Parabéns, equipe maravilhosa. Obrigado. Não tem salário que pague esse retorno. Todos os dias nós acordamos aqui para ser esse espaço de passagem de voz. Muitas vezes a população cobra, chama a atenção do poder público, mas a população parece que não é vista, eles ficam invisíveis. E nós estamos aqui para ampliar essa voz, para fiscalizar e para cobrar. Que bom saber que esse problema lá no Belo Norte já foi resolvido. Vamos, então, direto para o bairro Belo Norte, de onde fala a equipe de reportagem da Júlia Borges. Só que a Júlia não está no Belo Norte, não. A Júlia está lá numa passagem das pedras. A Júlia esteve hoje de manhã no Belo Norte acompanhando essa situação, conversando com alguns moradores lá do bairro que relatam, claro, que agora pelo menos os problemas foram resolvidos diante dessa pavimentação que está sendo feita. Júlia, você foi lá, mostrou o problema, a gente foi atrás da Secretaria de Obras da Prefeitura de Pecos, cobrou a solução desse problema e finalmente os buracos parecem que foram tapados. Mais uma vez, Júlia, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson, boa tarde a todos. Clebson, o problema lá na avenida principal do bairro Belo Norte se arrastou por mais de um ano. Buracos que, por conta da falta de reparação, foram crescendo cada vez mais, virando verdadeiras crateras, se enchendo de esgoto e causando muito transtorno para todo mundo que passa pelo local. Vale lembrar que aquela é uma avenida bastante movimentada. Além do bairro Belo Norte, que é um bairro bastante populoso, ela dá acesso ao povoado, à estrada que vai até o povoado Gameleira dos Rodrigues, ao residencial Antonieta Araújo, que fica lá no Belo Norte. À esquerda, ela dá acesso também ao bairro Emmaus. Então, é uma avenida onde há um fluxo de veículos bem próximo ao postinho de saúde e quem passava por ali enfrentava um sério problema. Porque, além de um risco de acidente, além de um risco de contaminação, porque se fosse um acidente de moto, por exemplo, a pessoa poderia cair dentro da água contaminada, além dos prejuízos por conta dos danos que causavam aos veículos que passavam lá pelo local, que sempre tinham que reduzir bastante a velocidade, fazer malabarismo para conseguir passar pelo melhor local, se é que tinha esse melhor local. Os moradores sofreram muito, sofreram por um ano com essa situação, mas ontem nós recebemos uma notícia boa. Acho que a Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Defesa Civil, reparou esse trecho. De acordo com os moradores, a equipe da Prefeitura levou apenas um dia para conseguir fazer o reparo na via. Em um dia, o problema que durou um ano foi resolvido. Nós fomos até o local, agora nós não estamos no bairro Belo Norte por uma questão de sinal de internet, porque é um bairro mais afastado e a gente poderia não conseguir essa conexão. Mas hoje pela manhã eu estive lá no bairro, conversei com a população para saber o que eles estavam achando, se de fato estavam felizes que o problema foi solucionado, o que o pessoal estava achando da qualidade da reparação, da obra lá no local. E a gente vai ouvir agora a população. Ficou bem melhor agora, né? Demorou, mas chegou. Demorou, mas arrumaram. E agora está levando sua filha para a escola? Levando, pegando agora. Era ruim, o contorno aqui para a gente era ruim, era péssimo. Muito ruim. Caía de moto, sujava. Agora melhorou. Ficou bem melhor. Estava muito buraco, né? Mas a vista que estava está muito melhor, né? Está mais ou menos, viu? Está essas coisas, mas não. Deu uma melhoradazinha, mas você pode ver que foi feito um negocinho, né? Acabamento, meia sola aí, né? É isso, Clebson. O problema, a priori, até o momento, está resolvido. A gente vai seguir acompanhando se quando chegar de fato o período chuvoso, se não vai abrir buracos na via novamente, e se nós voltamos a procurar o poder público, como nós fizemos todas essas vezes, pedindo um prazo para que esse reparo seja feito, pedindo uma solução para a população. E aqui a gente reforça para toda a população picoense. Você pode contar com a TV Cidade Verde. Nós estamos aqui para te ajudar, para fazer esse jornalismo comunitário. Então, se você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe, que a nossa produção vai apurar essa situação. Vamos até o local, fazemos a reportagem, e depois vamos atrás das autoridades para saber que providências podem ser tomadas. Aqui na TV Cidade Verde, você tem passagem de voz, você tem visibilidade, as suas causas, as suas necessidades, enquanto população picoense, que paga corretamente os seus impostos, e que merece ter esses serviços revertidos, que merece ter uma melhor qualidade de vida. Nós da TV Cidade Verde estamos aqui para te ajudar e para ajudar você a buscar por seus direitos. Clebson.